Na moral, é incrível ver como que transformaram o Omni-Man num completo babaca, num completo escroto nessa série animada. Sério, é impressionante! Tudo bem? Agora faz alguma coisa! Eu tô de férias com a minha linda esposa. Deixa o Cicel mostrar serviço. Fala, galera! Eu sou o Biel Maximoff e o Nerd está na área. E seguinte, hoje nós estamos aqui para análise semanal do episódio 4 de Invencível. E por isso, saiba que esse vídeo terá spoilers. Então assista ele por sua conta e risco. E também, já vai deixando o seu like para fortalecer, porque ele é muito importante. Também se inscreve no canal e ativa o sininho. Toda semana, a gente tá falando de Invencível aqui no canal. Fora que também seria muito legal ter você fazendo parte da nossa grande família, ok? Então, sabendo disso, vamos logo para a análise. Eu não sei vocês, mas eu realmente tô bem surpreso com a velocidade que essa série animada tá tendo para contar a história de Invencível. Tipo, vocês têm noção que em 4 episódios, eles praticamente resumiram 18 edições dos quadrinhos? E não, gente. Por incrível que pareça, eu não tô zoando. Mas, enfim, vamos por partes. O episódio começa com o Omni-Man dando um clássico passeio com o Mark. E ele está o ensinando a voar direito, já que o Mark ainda não controla perfeitamente esse poder. Tanto que, sem querer, ele acaba voando baixo e faz uma enorme zona em um deserto. E, sem perceber, ele também acaba salvando a Terra das mãos de uma terrível múmia. E, depois disso, eles vão para o Monte Everest, que é um lugar onde o Omni-Man gosta de ir bastante pra pensar e pra refletir. E lá, ele conta um pouquinho assim pra gente, um pouco sobre seu passado e, principalmente, o Omni-Man dá várias informações sobre o principal objetivo de vida dos Viltrumitas, a raça dele. O Nolan conta pra gente que os Viltrumitas são uma raça muito bondosa que ajudam outros planetas mais necessitados. Nós acabamos com guerras por todo o universo. Levamos paz a milhares de galáxias. Tiramos raças alienígenas da lama pra dar um futuro pra elas. É por isso que eu tô aqui na Terra. E aí, ele dá um enorme sermão no Mark sobre honrar as suas responsabilidades com o seu povo, ao mesmo tempo em que o Omni-Man começa a falar muito mal dos seres humanos. Ele fala que os seres humanos são muito irresponsáveis e que eles destroem o seu próprio planeta, enquanto que os Viltrumitas são incríveis e sensacionais. Às vezes eu me esqueço de como esse planeta pode ser bonito. É uma pena que a raça humana faz de tudo pra destruir ele. Que bom que eles têm a gente, né? Meio que dando a entender que o Omni-Man não é muito fã dos seres humanos. Os únicos que ele de fato se importa são com o Mark e com a Debbie. E com o decorrer do episódio, isso vai ficando cada vez mais explícito por causa da falta de empatia que o Omni-Man tem. A mulher do Fumaça Vermelha, por exemplo. Mano, a mulher tá literalmente na merda. Ela perdeu o marido, ela tá de luto, ela tá com vários problemas. E tá precisando vender a sua casa para poder voltar pra Rússia. E a reação do Omni-Man a tudo isso é tipo... Foda-se essa mulher, ela é uma bêbada. E isso nem é o pior de tudo. Tem aquela cena bizarríssima, onde o Nolan e a Debbie estão de férias. E aí do nada, aparece um dragão que começa a matar um monte de gente. E o Omni-Man simplesmente se recusa a ajudar as pessoas porque ele tá de férias. Preguiça. Mostrando que ele realmente não dá a mínima pra humanidade. Ele não se importa. Inclusive, eu até mesmo acho que na série animada, o Omni-Man nem mesmo gosta de ser um super-herói. Porque nos quadrinhos, independente do que ele tá planejando, independente das suas reais intenções, o Omni-Man sempre que precisa atuar como um super-herói, ele atua. Sempre que ele precisa ajudar alguém, ele ajuda. Pro mal ou pro bem, ele é um super-herói. Enquanto que na série, ele simplesmente não dá a mínima. Então a pergunta que fica no ar é qual é o principal objetivo do Nolan? Por que ele matou os Guardiões do Globo? O que ele quer de verdade? Esse mistério tá tão grande que até mesmo os próprios personagens da série querem saber quais são as reais intenções do Nolan. Pois é, aparentemente, o Céssio não era tão cego quanto a gente imaginava. Porque ele já descobriu que foi o Nolan que matou os Guardiões Globais. E tá tentando achar o motivo do porquê ele fez isso, ao mesmo tempo em que ele também tenta encontrar uma forma de detê-lo. E para o Omni-Man não descobrir o seu plano, o Céssio fez uma coisa absurdamente pesada. Como o Dark Blood também tinha descoberto que o Omni-Man era o verdadeiro assassino, O safado, o desgraçado do Omni-Man tentou incriminar o Dark Blood. E justamente para despistar o Omni-Man, para fingir que o Pentágono tinha descoberto que o verdadeiro assassino dos Guardiões era o Dark Blood, o Céssio foi lá e mandou o coitado do Dark Blood para o inferno, cara. Tipo, beleza que ele é um demônio e tal, mas ele não é do mal, ele é do bem, ele é um demônio do bem, ele é o Hellboy do universo de Invencível. E na minha opinião, esse momento foi extremamente pesado e eu fiquei com muita pena do Dark Blood. Mas, na cena pós-crédito do episódio, enquanto nós vemos o Omni-Man contando na maior cara de pau, que ele foi inocentado no caso dos Guardiões, para a Debbie, nós escutamos um barulho no canto. Eu sei, então fica tranquila, tá tudo bem. E sim, galera, esse som é do Dark Blood, é ele que faz isso, dando indícios de que no futuro ele pode voltar. Agora, como que isso vai acontecer? Eu não tenho a menor ideia. Eu só sei que seria muito irado se tivéssemos um episódio totalmente no inferno, onde vemos o Dark Blood tentando escapar de lá. Seria simplesmente incrível. E eu quero muito saber também como que o Céssio vai encontrar uma forma de deter o Omni-Man. Até porque a sua principal arma, que eram os Guardiões Globais, foram brutalmente assassinados por ele. E os novos Guardiões Globais, mano, eles são terríveis. Eles não têm entrosamento, eles não têm experiência, eles não estão prontos. Aqueles moleques não vão conseguir aguentar o rojão do Omni-Man. Mas vamos com calma, porque já já eu falo dos novos Guardiões Globais. Até porque nós tivemos informações interessantíssimas sobre eles nesse episódio. Mas vamos com calma. Adaptando os eventos de Invencível número 18, só que com uma motivação diferente, nós tivemos o Mark escoltando os astronautas até Marte, só que com uma motivação um pouco mais complexa. Enquanto nos quadrinhos essa era apenas uma missão do Invencível, na série, para descobrir se o Mark era tão lazarento quanto seu pai, e possivelmente uma nova ameaça para a Terra, o Céssio enviou o Invencível para Marte para descobrir se ele tem um bom coração. E bom, esse arco foi totalmente igual aos quadrinhos, sem tirar nem pôr, e eu rachei o bico com o Imperador Marciano fingindo que conhecia os Viltrumitas. Sério, essa cena foi muito boa. Eu sou meio Viltrumita, já ouviu falar da gente? Eu sou o Imperador de Marte, é claro que eu ouvi falar. Não estou lembrado não. E a resolução da missão foi muito legal, mais uma vez mostrando o amadurecimento do Mark como super-herói. Agora sim, ele é o verdadeiro Invencível dos quadrinhos. Ele não é mais aquele moleque chorão que fica se cobrando o tempo todo. Não, agora ele é o cara que pensa e age. Para derrotar os marcianos, o Mark faz muita fumaça em Marte para cegar os seus inimigos. E aí, ficou fácil. A gente está de boa, né? Tudo bem você levar uma pedrinha? Valeu! Mas, infelizmente para os marcianos, um dos astronautas, mais especificamente o Huss Livingstone, acabou ficando em Marte e entrou em contato com vários sequins. E aí, já viu, né? Os sequins dão um pau nos marcianos e aparentemente eles são dominados. Mas, se você tiver prestado atenção no episódio, provavelmente você deve ter reparado que esse mesmo astronauta que ficou em Marte, ele também voltou para a Terra dentro do foguete. E o astronauta que estava no foguete, foi visto fazendo uma alteração no seu uniforme. E aí você me pergunta, quem é esse cara? Ele é um secret? Ele é o astronauta original e ele tinha superpoderes, mas escondeu da sua tripulação? E bom, gente, essa pergunta já foi respondida no próprio episódio. O Imperador Marciano conta que o principal motivo dos sequins nunca terem conseguido dominar os marcianos é justamente por causa da capacidade que essa raça tem de mudar de forma. Sim, assim como os marcianos da DC, os marcianos de Invencível também podem mudar de forma. Então, galera, aquele cara que estava no foguete, ele também é um marciano. Agora, se ele é do bem ou se ele é do mal, na minha opinião, eu acho que a gente só vai descobrir essa informação na próxima temporada. Mas agora vamos para os novos Guardiões Globais. Eles vão começar a trabalhar no QG da equipe original. E finalmente eles começaram a se dar bem, principalmente o Rex Explosão e a Garota Monstro. E vendo isso, na maciota, o robô começou a dar um baita sermão no Rex. Ele jogou aquele papo de que o Rex não pode misturar sua vida pessoal com a sua vida profissional e que agora ele está proibido de sair com qualquer garota da equipe. Não é um conselho sobre relacionamento, Rex. É uma ordem. Você tá louco, cara? Ela tem cara de 14 anos. E obviamente, como qualquer pessoa, o Rex ficou muito puto com essa insinuação. Afinal de contas, a Garota Monstro é uma mulher formada, mas ela tem a aparência de uma criança. Então, tipo, tá maluco? E aí o robô coloca a mão no ombro do Rex e fala pra ele tomar cuidado. Mas, quando o robô coloca a mão no ombro do Rex, o Rex grita. Ele sente muita dor. E aí, o robô pede desculpas e fala que, provavelmente, ele deve ter pegado em um nervo do Rex. Só que quando ele se afasta, a gente vê que, na verdade, o Rex gritou porque o robô furou o ombro do Rex de propósito e pegou o sangue dele sem ninguém perceber. E aí, galera, a gente volta para o início do episódio, pois vemos que, após fugir da prisão, o Mauler construiu um novo laboratório. E assim como ele havia falado no episódio anterior, o Mauler já começou a criar um novo clone. E aí, nós vemos todas as etapas desse procedimento. E um detalhe bem importante nesse processo de clonagem que a série destacou foi justamente na coleta de sangue da pessoa que vai ser clonada. E no final do procedimento, a gente vê que o robô estava espionando o Mauler e ele viu tudo. E na sequência, a gente vê o robô pegando o sangue do Rex de explosão sem ninguém perceber. E no final, a gente vê o robô conversando com um ser muito bizarro que parece muito ser uma criatura em formação. E aí, o robô dá o sangue do Rex para esse ser e ele fala a seguinte frase. Finalmente, vamos iniciar a fase 1. E então, gente, várias perguntas e várias hipóteses surgem. Na série, o robô foi o responsável por libertar os gêmeos Mauler da prisão. E isso, por si só, já é uma baita diferença porque, nos quadrinhos, quem liberta os gêmeos Mauler é outro cara que ainda nem apareceu na série. Inclusive, nos quadrinhos, quem prendeu os gêmeos Mauler não foram os guardiões globais, e sim, o robô com a ajuda do Invencível e da Eve Atômica. E agora, na série, o robô está espionando o Mauler e que, por uma incrível coincidência, a animação dá um baita destaque no processo de clonagem e na coleta de sangue. Tanto do Mauler quanto do Rex explosão. Então, galera, o que esse episódio deu a entender é que o robô quer criar um clone do Rex explosão. Agora, a pergunta é por quê? Por que o robô quer fazer um clone do Rex explosão? Qual é o seu objetivo? Quem é aquela criatura que estava naquela cápsula? O que é a fase 1? Bom, deixem suas opiniões aqui embaixo nos comentários porque eu vou ler as teorias de todo mundo. Ok? Finalmente, vamos iniciar a fase 1. Mas, e aí? O que vocês acharam do episódio 4 de Invencível? Comenta aqui embaixo que eu quero saber a sua opinião. Ok? Esse canal traz a cultura pop direto para você. Então, se você gostou desse vídeo, deixa o like para fortalecer porque ele é muito importante. Também se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha esse vídeo aqui com seus amigos. até porque eu tenho certeza absoluta que vocês não vão querer perder nenhum vídeo como esse, nenhuma review, nenhum top, nenhuma notícia e nenhum react do mundo das séries, dos filmes, dos animes e dos quadrinhos. E lembrando que são 3 vídeos por semana e é sempre um melhor que o outro. Ok? Então, gente, sabendo disso, valeu, galera e até a próxima. Eu sou a Biel Maximoff e o Nerd tá saindo de cena. Tchau!